Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa websérie sobre a contemporaneidade e os países e regiões do mundo para você que está preparando-se para o CACD. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e hoje eu tenho alegria e o prazer de receber aqui o professor Lucas Leite, que é coordenador do Observatório do Continente Africano na FAAP, que tem se dedicado a aprender mais sobre o continente africano, a entender também um pouco mais daquela realidade, tem se dedicado a se aprofundar também a abordagens pós-coloniais, enfim. Então, professor Lucas, muitíssimo obrigada por ter aceitado participar dessa nossa iniciativa aqui do Sapienza, seja bem-vindo, e eu queria, claro, deixá-lo à vontade para, nessa abertura, se apresentar, falar um pouco de como você despertou interesses pelo estudo desse continente e, depois, vamos tentar traçar aqui para o CACDistas um panorama sobre o que vale a pena acompanhar de política internacional nesse continente e algumas dicas também de aprofundamento em termos de literatura. Vou deixar você se apresentar, então. Bem-vindo. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo convite, né, Fê? Fico super alegre em poder contribuir para o Sapienza, especial contigo aqui. Eu gosto muito dessa temática, você realmente já indicou que é algo particularmente novo, mas tem atraído muito a minha atenção, já tem um pouco mais de dois anos que eu tenho começado a ler mais sobre o assunto, pesquisar, começando agora a escrever um pouco mais também. Eu venho de uma pesquisa, igual você conhece muito bem, a partir de uma pesquisa americanista, né, de estudar os Estados Unidos. Mas eu reparei, ao estudar os Estados Unidos, no meu doutorado, principalmente, a partir das questões étnico-raciais, da diferenciação com a América Latina, com a Ásia e com a África, que era necessário mudar um pouco o meu objeto de estudo, especialmente porque eu me aprofundei em abordagens pós-coloniais nas relações internacionais que pautam o debate a partir da lógica do outro, né, mas não necessariamente daquele que define qual a identidade alheia ou como se porta, como se deveria portar um Estado ou um ator no sistema internacional. Então, minha preocupação veio muito nesse sentido, de passar a entender um continente que é muito deixado de lado ainda, né, não foi, ainda é, não tem a devida atenção, mas que se trata de um continente enorme em termos de proporções geográficas. A gente está falando de um continente muito parecido com a Ásia, e a gente dá uma atenção muito forte para a Ásia, enquanto a África, que é uma população também muito grande, em torno de um bilhão e duzentos milhões de pessoas, não recebe essa mesma dedicação em termos dos estudos de relações internacionais ou mesmo da política internacional. Então, uma das minhas preocupações recentes foi justamente a gente tentar criar um espaço novo, nesse caso foi o Observatório do Continente Africano, para que a gente pudesse acompanhar mais e dar visibilidade a várias iniciativas, projetos e ao que tem acontecido no continente. Então, vários dos alunos, né, que seguem esse projeto conosco lá na FAP, eles publicam diariamente notícias, ou seja, como se fosse uma curadoria de um clipping mesmo, para que a gente tenha toda a região da África e todos os países, de alguma forma, contemplados nessas postagens diárias, e fazemos também vídeos semanais com informações específicas sobre grandes eventos, crises, questões, o que é mais urgente, além também de criar um perfil dos países toda semana, no nosso perfil no Instagram. Excelente! Bom, você acabou de dizer que um dos desafios, né, dessa abordagem mais atual que vocês têm tido no Observatório é justamente mapear a realidade de um continente tão grande, tão diverso, enfim, composto por países também de características bastante variadas. E falar em uma região tão grande, tão plural, evidentemente aqui vai ser um desafio, né, nós não pretendemos nesse vídeo, claro, tratar a África como objeto único, muito menos reduzi-la, né, a algumas poucas características. Mas assumindo que o objetivo desse vídeo é justamente propor e convidar os nossos alunos e aqueles que nos assistem a, quem sabe, se aprofundar um pouco mais sobre essa região, sobre essa realidade, se você tivesse que, de maneira sintética, né, pontuar uma espécie de checklist dos assuntos que merecem mais atenção, como uma espécie de guia de orientação de estudo para esses nossos estudantes sobre a realidade desse continente, o que é que você destacaria hoje em dia? Ótimo! Eu separei alguns temas maiores para a gente pensar na África e algumas questões mais pontuais contemporâneas e também em termos de conflito para quem quer se aprofundar em alguns desses países ou regiões. A primeira coisa é começar a pensar a África para além da loja mistificada ou dos estereótipos ou daquela perspectiva que a gente fala que ainda é colonizada. A África é um continente imenso, Fernanda muito bem colocou, que é um continente com 54 países soberanamente reconhecidos, com muitos territórios e esses territórios em si a gente tem que, em primeiro lugar, lembrar que eles são pesquícios das divisões coloniais. Então nós estamos falando de um continente cujo passado ainda impacta muito fortemente nas relações atuais. Isso quer dizer que as relações com as antigas metrópoles ainda são muito fortes, isso quer dizer que as relações de dependência econômica, política, militar, entre vários outros aspectos, também permanece muito forte. Não é à toa, inclusive, que nós temos as ex-moedas de alguns países europeus, antes do euro, ainda presentes no continente africano com adaptações. Além de tudo, nós temos uma questão de emissão de moeda que é feita em vários desses países europeus para dizer que as relações de dependência, elas não acabaram, elas simplesmente mudaram ao longo do tempo. Então, nesse caso, a primeira coisa é parar de pensar a África como um ente único. Não é possível fazer isso, como não é possível em lugar nenhum. Quando a gente pensa na África, é ideal a gente pensar em algumas regiões. Nós podemos falar aqui do Maghreb, região do norte da África, próximo ao Mediterrâneo, formado por países árabes em geral. A gente pode falar também na costa ocidental do continente africano, que antigamente era chamada de costa dos escravos ou costa do ouro, por razões históricas de comércio internacional. A gente pode falar ainda da região central, em torno do Congo, em torno da República Democrática do Congo, da República do Congo e de outros países ali presentes. Assim como podemos falar de uma África do leste, que pode vir desde o chifre da África, com a Eritrea, Somália e Etiópia, quando também de países como Tanzânia, que tem um processo mais próximo da colonização britânica, e o sul da África, que tem uma característica muito própria, que vai de Angola, Moçambique, até a África do Sul, cujos processos de dependência e também, em termos geopolíticos, da Guerra Fria tiveram uma proximidade muito grande e hoje também tem desafios próprios. Um tema que pouca gente se afeita a falar é a questão da migração e da mobilidade no continente africano. É um continente cujo elemento principal hoje está ligado a essa mobilidade. A gente está falando, então, de populações que migram muito e de muitas regiões umas para as outras. Em especial, do norte e do centro da África para o sul da África. Aqui a gente está falando principalmente da África do Sul, mas também de Botsuana, por exemplo. E também uma migração que passa do oeste africano para o norte da África, como do leste para o norte da África, que depois vai se direcionar para países do Oriente Médio, como os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, como também aqueles que vão imigrar a partir do Mediterrâneo, direção à Itália, França e outros países ali na Europa. Então, percebam, o fenômeno da migração no continente africano, ele não é um fenômeno único voltado para fora, voltado para os Estados Unidos, para a Europa, coisa do tipo. Hoje ele tem um caráter muito forte conectado ao Índico, conectado a países como Índia, conectado também aos Emirados Árabes Unidos e outras dessas pequenas potências, dessas regiões mais ricas ali do Oriente Médio. Então, vejam, a África do Sul ainda permanece um destino importante, esses movimentos, eles, em geral, têm gerado instabilidade em vários locais do continente e têm sido motivo também de conflito em muitos desses países. Então, é um ponto que eu diria para vocês, para ficarem bem atentos. Outro ponto importante é a questão demográfica. A população da África hoje é em torno de 1,2 bilhão de pessoas. A população da Ásia está em torno de 4,5 bilhões de pessoas. Até 2100, é muito provável que a população africana alcance e supere a população asiática. Então, é um continente cujo aumento demográfico, agora, pelo menos seguindo os termos, os números que nós temos hoje, ele seguirá em constante evolução. Boa parte das grandes cidades do mundo, das maiores cidades do mundo e de muitos dos países mais populosos serão africanos, assim como serão asiáticos. Então, hoje, nós temos cidades nos Estados Unidos, na África, até na América Latina, isso vai mudar. Agora, muitas dessas cidades perderão seus postos para cidades africanas e asiáticas. Por isso, a necessidade de olhar para esses dois continentes enquanto uma movimentação em termos da balança de poder, em termos da movimentação das potências, dos recursos, de fluxo de pessoas. Muito se fala que o século atual será o continente da Ásia. Eu tendo a concordar e dizer que esse ano será da Ásia e da África e que, a partir do século seguinte, isso com certeza vai se confirmar ainda mais. Além disso, a gente está falando ainda de uma região que tem atraído cada vez mais a atenção das grandes potências. Se a gente pensa na atuação das grandes potências no período da Guerra Fria, muito baseada em áreas de influência, especialmente na questão de Estados Unidos versus União Soviética e, portanto, na atuação de grupos militares e paramilitares, no caso da África do Sul, de Angola, Moçambique e vários outros, no Congo, por exemplo, lá na África, hoje a gente não está falando necessariamente mais de atuação por áreas de influência e de conflito. Hoje, o continente africano atrai pelos seus recursos, especialmente pela alta demanda chinesa, indiana e de outros países em desenvolvimento, como também atrai pelas posições estratégicas. A gente olha, por exemplo, para o norte da África e há uma relação estratégica clara, que inclusive gerou problemas antigamente entre a França e a OTAN, porque a França fazia questão de que suas colônias fizessem parte do processo de defesa mútua da OTAN. Então, vejam, a gente está falando de uma região que pode ser usada para projetar poder para toda a Europa, como também pode ser usada para projetar poder para o Atlântico e também para o Oriente Médio e também para o Índico, onde hoje a região Indo-Pacífico tem se tornado justamente essa região de maior dinamismo econômico, político e geopolítico. Por isso que é importante ficar de olho na presença dessas potências no continente africano. Hoje nós temos mais de 30 bases militares dos Estados Unidos espalhadas pelo continente africano. Mas não só. São 13 países com presença militar no continente africano e 11 deles no chifre da África. Ou seja, a gente está falando de uma região de onde há um fluxo de petróleo muito grande, fluxo de produtos muito grande em termos de commodities, relacionada também geopoliticamente a estreitos ali na região, a presença do Irã, Iraque, Síria. Então, em termos de conformação geopolítica, aquela região do chifre da África sempre foi muito importante, mas ganhou uma notoriedade maior justamente porque países como China e Índia agora também estão presentes, além de Arábia Saudita e Turquia. Vejam bem, nós não estamos só falando agora de Estados Unidos e China, nós estamos falando de outras potências médias ou menores que querem projetar poder ou querem estar presentes em uma região claramente importante em termos da economia internacional. Em relação à presença chinesa, particularmente, a gente ainda vai explorar um pouco dessa discussão sobre a ótica da China nos próximos episódios, vocês nos aguardem por aí, mais vocal, eu diria, o quanto o Belt and Road Initiative se instalou na África e criou ali grandes projetos de infraestrutura, portos, estradas, enfim, um volume imenso de recursos que foram despejados e que geraram uma enorme controvérsia, um monte de gente falando em neocolonialismo chinês na África, muita gente explorando essa temática também em relação à América Latina, mas, de fato, em algum momento do passado recente nós tínhamos uma predominância europeia, britânica, francesa, hoje não dá para ignorar esses tentáculos, digamos assim, dos próprios chineses, como você bem disse. Fê, você me deu um gancho maravilhoso, que é para falar justamente da presença chinesa na África. Essa presença tem sido motivo de muita pesquisa e de muita controvérsia. Mas é importante a gente usar os números para tentar discutir um pouco melhor sem as questões ligadas a como o Ocidente vê a presença da China lá ou ligada a partidos políticos e grupos ligados ao Ocidente que tem uma visão muito negativa também da presença chinesa ou mesmo de outras potências. Eu vou ler alguns números, então. Não reparem quando eu ficar trazendo aqui para vocês, mas é que é bastante coisa e eu acho importante a gente pontuar. Por exemplo, em termos de ajuda oficial ao desenvolvimento, a China passou de 631 milhões em 2003 para 3,3 bilhões em 2018. Isso é comparável com as grandes potências ou superior a muitas delas. Quando a gente fala de ajuda oficial ao desenvolvimento, que é um dos elementos mais importantes hoje de recursos em relação ao continente africano. Uma das críticas que é muito feita em relação à China é de que supostamente eles criam Chinatowns imensas, levam seus trabalhadores e que, portanto, não há presença de trabalhadores africanos ou transferência de tecnologia, de know-how. Isso é parcialmente correto porque 75% dos trabalhadores que atuam nesses grandes projetos são africanos. Um quarto é de chineses. É uma proporção ainda razoável de chineses, mas mostra que há sim uma criação de empregos bem grande para os africanos nessas grandes obras de infraestrutura e de energia, que são o principal foco dessa relação econômica de investimentos entre a China e a África. Tanto é que, para além das questões financeiras, de crédito ou coisa do tipo, 70% do processo de investimento de presença chinesa está ligado à infraestrutura, transportes principalmente, e energia. Então, a gente está falando aqui de criação de uma grande infraestrutura no continente africano, conectada diretamente ao que você, Fê, falou, que é a questão do projeto do Belt and Road Initiative, que é a de aumentar os fluxos, de permitir, portanto, uma facilidade logística maior para que haja um escoamento de produtos africanos, mas também uma entrada de produtos chineses, é claro. Nós estamos falando aqui, portanto, de uma relação de dependência, sim, que pode se acentuar nos próximos anos, que não é diferente da relação de dependência que a América Latina já tem com a China, e também muito parecida com o que já ocorreu anteriormente, quando a gente fala de presença americana, africana, britânica ou mesmo chinesa, em questão dos produtos manufaturados em países aqui da América do Sul. Outro ponto importante, uma crítica que é muito comum, é a de que a China teria comprado ou investe na compra de terras agriculturáveis em tom de 4%, como já foi alentado uma vez por alguns pesquisadores. Novos números mostram que, na verdade, esse número não chega nem a 0,4%, e que, portanto, essa compra de terras tem sido muito menor do que aquilo que se especula. Ou seja, se nós compararmos, por exemplo, a compra de terras de países europeus e dos Estados Unidos no continente africano e aqui na própria América do Sul, esse número é muito superior à presença chinesa no quesito de compras de terras agriculturáveis. Quando a gente fala de comércio, olha só a evolução. Em 96, era 4 bilhões o comércio entre China e o continente africano. Em 2000, passou para 10 bilhões. E, mais recente, em 2018, alcançou 185 bilhões. O crescimento é vertiginoso, é exponencial. Isso mostra o interesse que hoje há dos chineses no continente, inclusive como grande área de atuação chinesa, para garantir mercados. Não é à toa que a presença americana hoje lá tem sido muito questionada. Até porque o volume de comércio dos americanos no continente africano é de 61,8 bilhões, bem inferior ao dos chineses. E, em relação aos investimentos, o salto também é gigantesco, é hercúleo. Em 2003, era de 75 milhões da China na África. Em 2018, saltou para 5,4 bilhões, acima do volume de investimento dos Estados Unidos. Esses números mostram que a presença chinesa é, sim, importante, precisa ser estudada, precisa ser entendida a partir, sim, de processos de dependência, mas também de construção de infraestrutura em um continente que foi muito relegado à pobreza. Boa parte da necessidade de recursos que a ONU apontou que os países desenvolvidos deveriam ajudar, em termos de ajuda oficial ao desenvolvimento, aos países africanos, nunca foi efetivada. Inclusive, promessas de envio de vacinas para o continente africano, que chega em torno de um milhão de vacinas, hoje, que chegou ao continente, não soma nem 190 milhões. O que isso mostra para a gente? Que não é necessariamente um vácuo de poder, mas que a presença dos outros atores, e que eu digo mais do Ocidente, ela vinha muito vinculada às instituições tradicionais, como o FMI, Banco Mundial, e também a interesses e princípios dessa ordem liberal. Quando a gente pensa, então, na presença chinesa, há esses elementos econômicos, há, sim, um investimento, uma melhora de vários dos índices econômicos desses países, mas também há uma ausência de certos condicionantes importantes, como o caso da mudança de regime, da alteração de processos institucionais, que, portanto, facilitam em muito a adequação desses países africanos à necessidade e recebimento dos investimentos chineses. Não faço mérito de valor aqui, não é um julgamento que a gente teria tempo para fazer nesse momento, mas mostra como há uma adaptação e uma entrada da China e um modelo de investimento que, hoje, convém bastante aos países da região. Sabe que você mencionou essa questão da vacina e tudo que vem associado em termos de acesso e combate à desigualdade, à pobreza, enfim, e eu queria justamente tocar nesse ponto. como está sendo esse processo de combate à pandemia de COVID-19 e que outros temas você destacaria agregando a esses que você já muito bem pontuou? Olha, o caso da COVID-19 é muito sério e muito preocupante. Não é à toa que uma nova variante surgiu no continente africano porque o índice de vacinação é muito baixo. Vou trazer alguns números para vocês também. Nós temos hoje, no mundo todo, com pelo menos uma dose, 53% da população. É bastante coisa, até. É um avanço significativo. Quando a gente pensa em países de baixa renda, esse número vai para 5,6%. Portanto, os países mais pobres não têm vacinado. A vacinação está muito lenta, muito aquém do esperado. Quando nós levamos para o continente africano em específico, 11% apenas de todo o continente africano tomou pelo menos uma dose. Isso mostra o atraso que o continente se encontra quando se fala de saúde pública, de, portanto, conseguir atingir a população como um todo, de movimentar os serviços de saúde. E há uma necessidade urgente de doações de vacina, mas não apenas de vacina, como EPI, de equipamentos de proteção, como também de equipamentos que permitam uma logística melhor. São países muito grandes, muito diversos, e que exigem uma capacidade de locomoção também que sigam esses padrões. E para trazer para vocês, vamos falar um pouquinho dos países mais envolvidos do continente africano, que pelo menos tem um destaque maior econômico para falar da vacinação. Olha como os números são preocupantes. A gente tem a África do Sul com pelo menos uma dose para 28% da população. É muito baixo ainda. Além disso, o Egito, 8% apenas, a Etiópia, 4,6%, e a Nigéria, que é um país rico, tem muitos recursos. 2,9% da população com apenas uma dose. Ou seja, se houver, de fato, uma preocupação com a Covid no mundo, a gente tem que falar sobre vacinação de países mais pobres. E aí o continente africano se encaixa bastante. Não há como combater a Covid em escala global sem apontar particularmente para certas regiões que têm escassez de médicos e de recursos para concluir a vacinação. Senão a gente vai conseguir vacinar boa parte do mundo, mas em outras regiões a Covid vai avançar e vai voltar a ter novas variantes e os mesmos problemas de sempre. Mas, bom, além disso, né, Fê, que eu acho que é importante pontuar como essa questão da Covid tem um aspecto de saúde global muito importante, vamos falar, então, da questão do crescimento econômico. De 54 países do continente africano, só 19, eu acho que 19 é até um número razoável se a gente pensar que é um continente muito grande, não tiveram crescimento econômico. Então, eu estou falando aqui de países que tiveram decréscimo de 0,1 até países que tiveram decréscimo de 11, 12, 15. Mas boa parte desses países teve um crescimento sustentado do ano anterior até hoje. 12 desses países tiveram um crescimento acima de 10%, enquanto 26 países tiveram um crescimento acima de 3%. Ou seja, quase metade do continente teve um crescimento sustentado do ano anterior esse ano. Mas ainda temos uma quantidade razoável também de países que não conseguem se desenvolver economicamente. O PIB per capita dos países no continente africano só não aumentou em 15 dos 54 países. Há uma percepção, por exemplo, que sim, a renda tem aumentado junto a esse crescimento econômico sustentado ao longo dos últimos anos. Você que está preocupado com o CACD, o que pode cair, quais questões de política internacional ligadas ao continente africano, fiz uma listinha aqui do que mais me chamou atenção a partir do que eu tenho visto no observatório do continente africano e eu vou dar essa lista para vocês que eu acho que são pontos de atenção que podem sim eventualmente inclusive cair na prova. Por exemplo, a questão da Líbia. A Líbia é um país que sofreu com a primavera árabe, a morte do Kadhafi, o fim do governo, significou, na verdade, quase a dissolução do Estado. É um país, portanto, que vive uma crise institucional, que ainda não conseguiu resolver esses problemas. Há rebeldes controlando parte do país, um governo apoiado pelos seus tentais, controlando a outra parte. Eu acho interessante ficar de olho porque tem a ver com as consequências dos grandes eventos que aconteceram no Oriente Médio e a Líbia pode ser, sim, um desses mais emblemáticos quando a gente fala das consequências da primavera árabe, da guerra ao terror como um todo. Sudão e Sudão do Sul. A separação entre os dois estados resolveu alguns dos problemas relacionados às divisões étnico-religiosas que existem no país, entre muçulmanos e católicos, mas nós percebemos que o Sudão do Sul, depois de criado até, não teve a capacidade institucional de se garantir enquanto Estado. Então, é um local que ainda lida com fome, lida com conflitos étnicos-religiosos, lida com grupos paramilitares, guerrilhas atuando no país e o próprio Sudão também enfrenta uma onda de violência, além de uma crise institucional a partir da incapacidade de apontar se haverá eleições ou não. Zimbábue. O Zimbábue já sofre com hiperinflação há um bom tempo, mas é importante sempre se atentar a como que o controle de um país a partir de uma ditadura ou pelo menos a ausência da transição de poder, a ausência de mecanismos mais transparentes e democráticos foi sim um dos elementos que ajudou a fazer com que o país se tornasse tão instável. O Zimbábue, antigamente, era um país reconhecido pela sua estabilidade, pela sua democracia, por suas instituições de ensino, ou seja, a gente está falando de um país que infelizmente saiu de uma posição muito privilegiada para se tornar um dos países mais complicados em termos de sustentação financeira e econômica. A fome ainda é um tema no continente africano e quando a gente fala de olhar contemporaneamente para a questão da fome é necessário olhar como que a COVID e as mudanças climáticas estão sendo responsáveis por boa parte dessa questão relacionada à fome e o caso mais importante atualmente é de Madagascar. A IES sofre um dos seus piores eventos relacionados à ausência de alimentação, ou seja, crianças têm sofrido muito com insuficiência alimentar por causa das mudanças climáticas e por causa também da ausência de cooperação externa. Hoje é necessário também se atentar à Angola porque boa parte daquilo que aconteceu aqui no Brasil relacionada à Operação Lava Jato, à presença da Petrobras e de outras importantes multinacionais brasileiras no exterior tem a ver com Angola e Moçambique em especial Angola. Angola inclusive teve um período de crescimento muito grande mas depois que essas empresas brasileiras tiveram que sair do país ou sofreram um baque enorme em razão das investigações de corrupção o país também sofreu junto e só agora tem conseguido retomar seu crescimento econômico. Mas ainda assim o país está imerso em investigações de corrupção e de instabilidade política. Em relação à Nigéria a permanente preocupação continua sendo Boko Haram mas não apenas esse grupo terrorista atua ao leste do país e é um problema transnacional porque a Nigéria tem que lidar diretamente com outros países da região que também são afetados pelo Boko Haram mas hoje é importante pontuar que novos conflitos étnicos de caráter razoavelmente separatistas ou simplesmente que buscam autonomia tem ganhado atenção é o caso principalmente dos Yorubás na região de Ife que tem chamado atenção pela lógica ou pela necessidade de uma atenção especial em termos de autonomia eles querem que o governo nigeriano dê a eles uma atenção especial coisa que realmente durante as últimas décadas foi colocada como algo dado então é uma região que hoje tem se posicionado mais forte inclusive pela fragilidade do estado na região ponto importantíssimo que envolve a Nigéria e os países da costa ocidental da África o retorno dos bronzes do Benin a região do antigo reino do Benin corresponde à Nigéria mas a gente está falando de uma região muito mais ampla mais rica Nigéria Benin Togo Gana a gente está falando de vários desses países que sofreram com a intervenção europeia e boa parte da sua herança cultural tangível foi levada para museus desses países então o que tem acontecido recentemente é o retorno dessas obras da França do Reino Unido da Alemanha e dos Estados Unidos agora de volta para casa então tem sido um movimento super importante em especial para quem acompanha arte, cultura e abordagens pós-coloniais do resgate da memória e dessa cultura que é tangível pelas questões da exposição de objetos em si mas intangível pelo seu valor Etiópia a Etiópia é um país que tem crescido muito que tinha conseguido uma estabilidade muito interessante mas agora tem sofrido com a região separatista de Tigre essa região separatista na verdade se nós formos olhar o histórico a gente teria que ficar mais uma hora e meia falando que ela diz respeito lá atrás na região da Abissínia naquele período em que nós tínhamos um país católico com uma presença judaica muito grande que tem a ver com o processo de proteção inclusive de Portugal pela proximidade religiosa o caso da Etiópia é super interessante e por isso mesmo a região de Tigre desde aquela época já buscava autonomia por não se considerar parte hoje esse conflito tem se tornado até internacionalizado uma vez que para outros países da região como a Eritreia tem também atuado e deve ser motivo de atenção porque tem colocado em xeque a estabilidade da Etiópia no caso do Egito o Sudão e os países do Chifre da África em especial a Etiópia o Egito está construindo uma usina hidrelétrica imensa e que ameaça a quantidade e o volume de água do Rio Nilo para outros países ali vizinhos isso tem gerado um desconforto muito grande é um dos temas hoje negociados no âmbito da União Africana e acho que também em termos geopolíticos pode ser interessante para ficar de olho por fim duas regiões com movimentos separatistas mais fortes e que tem gerado inclusive conflitos mais amplos que é da Somália com Somalilândia e do Marrocos com a República Saaraúi que é chamada também de Saara Ocidental fiquem de olho nesses dois elementos que eles têm chamado a atenção justamente porque são movimentos separatistas que já vem de longa data e tem ganhado notoriedade em termos das discussões sobre soberania e independência dentro da União Africana Olha só Lucas fez não só um resumo aqui mas ele deu uma aula de introdução geral sobre a África para quem não conhece a África ou para quem está querendo começar a se aprofundar então queria dizer Lucas que foi assim maravilhoso te ouvir eu acho que esse episódio ele acaba realizando também um pouco serviço de utilidade pública para que as pessoas saibam mais sobre regiões que muitas vezes mesmo dentro de RI acabam negligenciadas ou escanteadas a periferia dos debates e que não deveria a gente já tem falado isso há algum tempo aqui no Sapienza para quem acompanha nossas revistas nós temos sempre trazido textos entrevistas enfim em todas as redes publicado materiais correlatos mas creio que essa sua participação coroa esse movimento com muita maestria e eu queria finalizar o nosso papo embora ele esteja tão bom que não dá nem vontade de acabar te pedindo algumas orientações de estudo de leitura bibliografias enfim que você pudesse deixar como sugestão para aqueles que nos acompanharam até aqui que se interessaram em saber mais e que querem de repente mergulhar mais a fundo o que é que você recomendaria? Pessoal para começar o livro A Relação Brasil-África do Paulo Fagundes Vicentini Vicentini é um dos principais pesquisadores hoje de continente africano mas também da relação do Brasil com o continente e esse aqui para quem está prestando concurso se aceder é importante porque faz um panorama histórico completo das relações entre o nosso país e o continente e isso costuma cair na prova um outro para quem tem interesse em entender um pouco mais especialmente de alguns países notórios que tem uma proximidade inclusive com o Brasil é o Revoluções Africanas também do Vicentini em que ele fala de Angola Moçambique e da Etiópia recomendo também um livro super curtinho super gostoso de ler outro esse é um trambolho esse é o África Negra História e Civilizações esse tomo 2 eu acho mais importante que é do século XIX até os dias atuais dá para entender muito das dinâmicas de hoje do continente africano esse aqui o autor é Elikia Bolocolo e também por fim falar para vocês seguirem o Observatório do Continente Africano no Twitter e no Instagram porque a gente está postando muita coisa todo dia e os alunos são muito bons naquilo que eles fazem eles fazem com muito carinho a gente vai adorar ter vocês como seguidores maravilha está super feita a recomendação não deixem de acompanhar o Observatório se atentem a essas sugestões deixadas pelo professor aqui e Lucas eu queria te agradecer muito pela sua participação vou reforçar de novo a relevância de falar sobre esse assunto e o prazer de te receber aqui no Sapiense então muito obrigada sinta-se já convidado para voltar mais vezes e vou te deixar à vontade para a sua despedida imagina Fê quando você me chama é obrigação jamais vou deixar de atender e é um prazer enorme falar aqui no Sapiense eu tenho muito carinho por quem está prestando esse concurso eu acho que é uma fase que a gente precisa realmente de ajuda e de quanto mais informação melhor então obrigado pelo convite estou sempre às ordens é isso aí pessoal e a gente claro continua aqui na nossa saga dessa websérie explorando outras regiões do mundo viajando para lugares distantes então não perca o próximo episódio em que a gente vai explorar um pouco de outra realidade e se você chegou agora e não viu o episódio anterior a gente vai deixar linkado para você aqui nos cards além claro de deixar o convite para vocês nos acompanharem em todas as redes do Sapiense nós temos o nosso podcast o Sapcast onde temos material muito rico sobre o concurso sobre a carreira diplomática sobre atualidades e política internacional claro além da nossa revista dos e-books gratuitos tem aí muito material de qualidade produzido para vocês disponível gratuitamente na internet então é isso muito obrigada vejo vocês na próxima até mais tchau tchau tchau